Mas parou aí Carlinhos, para que essa porra aí... Para aí Carlinhos, para aí, para aí... Seu boa hora da mulher... DJ Carlinhos, vai pra lá... Jale, mena, rapaz! Por Deus é rec, é muito bom! Por Deus é rec, não é só o tio! Por Deus é rec, não é só o tio! Por Deus é rec, olha só pra tudo! Se tem putaria é para lá que eu vou! Se tem putaria é para lá que eu vou! Se tem putaria é para lá que eu vou! Chama as piranha, chama as piranha, chama as piranha que hoje o curo vai comer Chama as piranha que hoje o curo vai comer, chama as piranha hoje eu quero é fuder Chama as piranha que hoje eu quero é fuder Tipo o magrinho, tá ligado? Então vamos, eu sou uma enegra que eu não gosto de sustento, você sabe o hino e tem o que falar na mídia Vou mandar o que falar de novo, bezes filha da puta Deixa tudo no escurinho, deixa tudo escondido, que quebrou teu forro mais lindo Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido, que quebrou teu forro mais lindo Deixa tudo no escurinho Vai 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 ela é foda sentando na pica Ela é bica sentando no pau Foi no pau, no pau, no pau Ela é foda sentando na pica, ela fica sentando no pau Ela é foda sentando na pica, ela é barra sentando no pau Foi no pau, no pau, no pau Mas parou aí, Carlinhos, para que essa porra é que você... Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Foi no pau, no pau, no pau Foi no pau, no pau Foi no pau, no pau